Ótimo dia a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Cairão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, tenho a honra e o prazer de estar aqui na inauguração da Biomédia, a segunda unidade desse laboratório que já na área central de Guaxupé atende Guaxupé e região com maestria. Aqui conosco, os dois empresários, os dois responsáveis por mais esse empreendimento. É o Carlos César Camilo e o Tiago Donizete da Silva. Vou virar a câmera aqui e bater um papo com eles. Sabe por quê, pessoal? Nós estamos no Jardim Vera Cruz. Aqui, como o Carlão gosta sempre de falar, da grande avenida pra cá é praticamente uma outra cidade. O Guaxupé dobrou de tamanho. E com isso, toda aquela estrutura de saúde, de comércio, de economia, de tudo que a gente precisa pro nosso convívio social está chegando aqui. E a Biomédia está aqui. Vem pra cá pra você conhecer. O Carlão tá tendo o prazer de conhecer e ver aqui testemunhar. Que agora o atendimento com excelência que já acontece na área central também está aqui no Jardim Vera Cruz. Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês terem contado com o registro do Jornal Jogo Sério, porque a gente ajuda a construir as páginas desse Guaxupé. Parabenizá-los por mais esse empreendimento. Tiago, Carlos, gostaria que vocês falassem primeiro como está o coração de vocês aí, inaugurando essa unidade numa área que necessita tanto do serviço de vocês. Então, na verdade, o sentimento hoje é um sentimento de muita alegria e gratidão, né? Nós viemos aí de uma luta muito grande, há muito tempo, oferecendo um serviço de diagnóstico aqui na cidade com excelência, aí mais de 30 anos. E a gente tinha esse desejo a tempos de crescimento. E como você disse, a cidade é enorme. E a gente queria trazer o nosso atendimento para mais perto das pessoas. Nós temos uma luta sendo construída aqui perto, que vai trazer toda uma atenção à saúde para essa localidade. Uma localidade onde já tem, ela praticamente, tudo que ela precisa para o dia a dia, ela já tem aqui. Não fazia sentido. As pessoas daqui teriam trabalho de se deslocar para o centro para realizar exames laboratoriais com qualidade. Pensando em tudo isso, nós estamos realizando esse sonho, fruto de muito trabalho, e abrindo essa segunda unidade, aqui no bairro de Zeracruz. Pois é, eu queria que o Carlos falasse para nós, os serviços que serão prestados aqui é igualmente lá. Eu queria que você falasse, né? Como que está o coração hoje de inaugurar aqui mais esse empreendimento? É o mesmo serviço. Aqui, pela classificação, é um posto de coleta, onde o material, eles são colhidos e são enviados para o nosso laboratório central, onde eles são processados e emitidos os laudos. É uma satisfação, repito, faço minhas palavras do Tiago, é uma satisfação muito grande, é uma alegria muito, é uma alegria importante que nós trazemos para essa região um fácil acesso ao nosso serviço. Lembrando sempre que a qualidade do serviço é sempre a mesma, mantendo sempre contato com os grandes centros de saúde do Brasil e tendo uma equipe extremamente capaz, eficiente e confiante, é naquele ofício que eles desempenham no seu dia a dia. O nosso compromisso sempre, sempre será o paciente. Eu costumo dizer que excelência é uma obrigação, o importante é ter a atenção e o cuidado, a saúde do paciente. Por que paciente? Ele é passivo, ele espera de nós, e espera o quê? Um serviço bem feito, um serviço de qualidade que auxilia o médico na hipótese diagnóstica. Perfeito, queria agradecer aos dois e dizer mais uma coisa para todos vocês. Então aqui, está inaugurado, nós estamos aqui, Avenida Presidente, Tancredo Leves, você indo aqui, você vai dar lá na UPA, onde está construído, onde era o prédio, onde funcionava a festa, a Expo Agro, e agora está sendo construída uma UPA, está sendo construída um hospital. Então pessoal, é Gostupé crescendo dentro da saúde, aqui também, para esse lado da cidade. Atenção você que mora aqui nesse entorno, compartilha essa transmissão, vamos avisar todas as famílias de Gostupé que a Biomed chegou aqui no Jardim Veracruz, e a gente sabe que é só o início, porque esses dois aqui não param de planejar coisas boas para o bem coletivo. Eu volto daqui a pouquinho no www.jornaljogossério.com.br